Na MGC 259, o motociclista de 55 anos morreu depois de uma batida de moto contra o caminharante. Gente, que tanto de acidente que o moto é esse nesse fim de semana? O acidente foi registrado entre as cidades de Gonzaga e de Vinalândia, Minas. O condutor do automóvel de 34 anos entrou em estado de choque, não era pra menos, né? Não era pra menos, aí. Veio a pessoa sofrer um acidente consigo ali e ainda morreu. Olha como ficou o carro, gente. Ali é a região do motor, Lamonier. A moto simplesmente entrou dentro do carro. Ali o motociclista é projetado, né? O Miguel que vem falar desse acidente... Miguel, Miguel, mas que imagem impactante, hein? Impactante demais, viu, Nico? Não só essa, como as outras também que a gente viu. Mas, infelizmente, a nossa missão, como você sempre fala, é a nossa missão de reportar essas ocorrências tristes, né? Mas vamos lá. A vítima deste acidente é Lúcio Botelho Vaz. E, de acordo com a polícia militar, este acidente foi em uma curva bem fechada na MGC 259, entre as cidades de Gonzaga e de Vinulândia de Minas. Narra no boletim de ocorrência que, quando os militares chegaram ao local, o motorista da caminhonete, que estava em estado de choque, pedia socorro, né? Ele estava na via e pedindo socorro. O socorro foi acionado, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar e recebeu o atendimento, né? Após o atendimento, ele esclareceu sobre o acidente. Já, de acordo com a polícia militar, a vítima do acidente, que é o Lúcio, foi encontrado caído próximo à moto. Ele já estava morto, então, a área ali também foi isolada, a perícia foi acionada e o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, na cidade de Goiães. Já, de acordo com a polícia, a caminhonete foi removida ao pátio, credenciado pelo Detran, porque estava com os pneus traseiros carecas. Já a moto apresentava a documentação, a documentação já estava regular. Então, mais um acidente que a gente está reportando aqui e, claro, mais uma vez a gente lamenta por este acontecido, Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação. Dessa vez, a edição de segunda com bastante acidentes, né? Muitos deles envolvendo motocicleta.